Bom, meus amigos, hoje eu tô numa conta um pouco diferente, com uma proposta também um quanto tanto diferente. Então, eu já peço encarecidamente pra que você deixe aquele seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo, tá bom? Eu tô aqui numa das minhas contas que eu criei há um tempo atrás pra poder ensinar o Nicolas, né, a jogar Blocks Fruits. E eu tô afim de fazer, tentar, né, fazer uma boa ação, vamos ver no que vai rolar. Então, antes de tudo, peço encarecidamente pra que você deixe o like, porque quem deixa o like tem mais sorte na... Mano, é o dobro de chance de pegar a Dragon, viu? E o negócio é o seguinte, mano, o que que acontece? É... o Tomate, ele tá querendo fazer uma missão muito importante, né, que é a missão que todo mundo conhece, onde você tem que derrotar o Doflamingo. Só que tem um pequeno grande empecilho na frente dele, que no caso é o Trevor, né? Pra quem não sabe, pra você desbloquear ali a passagem do Doflamingo, você precisa fazer todos os Paranauê, todos os Barangudango, todas as paradinhas, os Rerror Farrells, Pra você, basicamente, conseguir, né, entregar a fruta pro Trevor. Eu tenho algumas frutas aqui na minha conta, né, de mais de um milhão. Se não tiver nessa conta, se eu não conseguir, eu vou tentar em outra. Eu quero tentar economizar que o Tomate, né, tipo assim, gaste... Se eu tivesse conseguido na loja aleatória, seria outros 500, mas eu não consegui, mano. Eu tenho até algumas frutas aqui, tipo, por exemplo, eu tenho a Quake, eu tenho... Enfim, eu tenho outras frutas. A minha ideia é que mesmo que ele tenha alguma dessas frutas e, sei lá, eu depois reponho, entendeu? Então, tipo assim, seria como se eu tivesse dano... Enfim, eu vou ver com ele agora, porque eu acho que ele deve estar aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu encontro ele. Ixi, Maria. Ih, tá aqui em cima. Pera aí. Oxi, não, ele tá por dentro. Vou jogar um negócio nele. Acorda, fi! Ai, tá queimando tudo, véi. Que que é isso, mano? E aí, Tomate, tudo na paz? Ah, sossegado, véi. Agora eu tô sossegado. E aí, o que que você trouxe pra hoje? Eu? Não trouxe nada, só desgosto. Que isso, mano? Tô brincando, tô brincando. Mano, o negócio é o seguinte. Eu, 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 você me falou, né, que você queria ir coisar o do Flamingo lá, fazer as Paranauinhas, as Paranauê, tá ligado? É, verdade, mano. Eu tô ouvindo falar bastante do item, na verdade, que esse dom Flamingo dropa, né? E eu tô, eu tô muito curioso, mano, pra ver o que que é, se ele é muito forte, se não é. Cara, será que... Curioso. Eu, pra dizer bem a verdade, eu não sei se eu tenho esse item aqui, deixa eu ver se eu tenho. Cara, se eu falar pra você que eu não tenho nessa conta... E aí, ó. Aí, ó, vai ser bom pra nós dois, então. Não, nessa conta eu não tenho, mas também não tô ligando tanto não, entendeu? Ah, então o item não é bom, pô? Não, o item é bom, mas é que da minha outra conta já tem, já, pra mim já tá ótimo. Ah, é, na sua principal, então já tem. É, mas o negócio é o seguinte, Automate, eu... Pra você conseguir derrotar o do Flamingo, pra você conseguir ter acesso... Vem, vem, vem aqui, ó, vem aqui, vem cá. Vem cá aqui, ó, só pra você entender o rolê, sobe aqui. Sobe aqui e depois sobe aqui, ó. Chega mais. Tá. Você vai ter que usar uma habilidade, acho que não vai conseguir chegar aqui no pulo, não. Aí, ó. Ó, pra você, o do Flamingo, ele fica aqui, ó. Só me seguir, vem cá, vamos derrotar ele. Vem cá. Aqui, ó, já de lambuja, vem. Pode vir. Ah, não tô passando aqui não, véi. Abre a porta aí pra mim, véi. Então, pra você conseguir, você tem que entregar uma fruta pra esse cara aqui, ó. Você tem que vir e conseguir entregar a fruta pra esse meliante aqui, ó. Aham. Só que, tipo, por exemplo, faz o teste aí, tenta dar essa fruta pra ele. Fala com ele. Aí, essa ali vai gostar, porque é a melhor fruta do Blox Fruits. Fala com ele, vê se você consegue entregar a fruta pra ele. Porque acho que talvez você nem consiga. Aham. A Blox Fruits das caras, somente assim você será digno de ficar perante o cisne. Aham, exigente. Não aceitou, não. Ele não pegou? Nem pegou a fruta? Não, nem pegou. Nem pegou. Falou que ele quer dar a cara. Ele não quer essa aqui, não. Antes, se eu não me engano, ele pegava, véi. Nossa, até exigente. Não quer essa daqui, não, hein, João? É, então. A gente precisa pegar uma fruta de um milhão pra você conseguir ter acesso ali ao do Flamengo. Só que eu vou ter o seguinte. Eu tava tentando girar pra pegar uma fruta com mais de um milhão e... Não deu certo. Não rolou. É, complicado, mano. Aí, mano, eu quero muito te ajudar, entendeu? E essa conta aqui é uma conta que eu não acabo utilizando muito. Entendi. E aí, qual que é a ideia? O que o papai aqui queria fazer? Eu quero tentar fazer troca com você. É, tanto que se... Acho que... Senta aí do outro lado. Senta aí, senta aí, senta aí. E eu quero ver se eu consigo te dar alguma fruta com mais de um milhão pra você ir trocar. As duas frutas que eu tenho com mais de um milhão... É... Tenho essa. Entendeu? Aham. E... Eu... Essa você não tem. A outra que eu tenho é uma Crake. Só que pra você trocar... Só tipo... Só que pra gente trocar de fruta... A sua fruta tem que ser o correspondente a 40% do valor da minha. Então, pra você... Pra eu trocar com você, você tem que me dar atualmente... Só pra você ter uma ideia. Aham. Você tem que dar uma fruta que... Ou uma certa quantidade de frutas que dê um milhão. Então, tipo assim, você pode ir clicando aí nas frutas que você não quer e me passar. Ah, beleza. Vê se alguma vai. Vê se alguma vai. Tá falando que você não tem espaço pra porta. Jogar o terremoto. Fala que você também não tem espaço pro terremoto. Não, pega as baratas. Joga as baratas. Aqui não tem... Tenta as baratinhas aí. Isso, ó, que fruta delícia. Ah, aqui é só as frutas de qualidade, pai. Eu só tô te dando a minha melhor seleção, tá ligado? Aham, perfeito. Vê, gelo, areia, cita tem, reviver. Ó, mais um pouco tá indo. Tá. Ah, deixa eu ver o que mais eu tenho. Tem escuridão. Não, dá. Diamante. Ih, rapaz, tá indo não, hein? Não, tem uma ideia melhor, tem uma ideia melhor. O negócio é o seguinte, ó. Pera aí, deixa eu sair aqui. Aí eu pego... Ó, só pra... Eu pego aqui, ó, a Diamond pra ela ficar comigo. Eita, pera. Só posso pegar uma por vez? Então deixa eu jogar isso aqui, ó. Tome, tome. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Diamante. Isso. Aí agora, com a Diamond na mão, eu posso... Vem cá, vem cá, Automate. Chega mais. É, tá. Aí, ó. Vou colocar aqui. Aí tu começa a jogar... Ó, coloca a Diamond e a Revive, que já vai ser o suficiente. Beleza. Diamond. E a Revive. Aí, mano. Ah, não. Pera aí. Ah, vai precisar. Nossa, precisa de mais. É 60%. Ah, tá faltando. Nossa, eu acho que eu fiz as contas erradas. Pera, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. 2 e 500 vezes... Tá. Precisa de mais... 50... 350 mil em fruta. Nossa, pior que eu acho que as que eu tenho aqui de mais de 350, você tem tudo na sua conta. Ó, eu tenho a gelo, eu tenho a areia, a escuridão, a borracha que eu não vou usar, a porta que eu não vou usar. E aí, lascou. Mas nenhuma outra vai, tipo, porque as outras, essas mais baratas, é fácil de conseguir. Não, então, não vai, ó. Tipo, ó, a bomba, ela vai. Aham, não, mas... Aí, espinhos... Aí, espinhos, foi. E só, acho que é 4 frutas que pode colocar. Ah... Você tem... Nossa, areia, eu tenho... Nossa, eu tenho basicamente tudo. Pera. É. Que fruta você estaria... Ah, é que daí eu posso... O que eu posso fazer? Ó, eu como a daia hoje. Tchau, daia. Não, ai, credo. Ó, ó, sinto saudade? Ave Maria, velho. Isso aí dá até coci, né? Aí eu pego outra fruta na mão. Que fruta você vai me dar? Pode ser... Pode ser até uma boa. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, sim. Pode ser, mano. Pode ser a Ice. Tem a terremoto, a porta... A porta, acho que a porta não vai usar, não, mano. Não, deixa a porta aí. Depois um dia você experimenta ela. Eu vou ficar com a Ice aqui na minha conta. Pronto. Ó, eu tô com o coiso e tô... De Ice, que doideira. Caraca, como? Ah, porque você trocou e não tirou o visual, né? É, aham. Mano, guarda a terremoto, porque daí não teria sentido eu te dar a fruta. Não dá a Diamond, a Revive e a Ice. Aí acho que vai dar certinho o cárculo. Aí, ó. Agora é só aceitar. Boa, mano. Essa gravidade também é uma boa fruta, né? Pelo menos o... Cara... O usuário dela é top, mano. Um dia você come e aí você me fala se é boa ou não. É, aí. Só pela sua risadinha aí. Deve ser coisa ruim. Ai, ai. Bom, mas ó, agora... Não, agora pelo menos você vai, né, poder... Tem outras... É verdade, tem outra coisa aí. Depois que eu quero te explicar melhor, te ensinar melhor. Mas agora vai dar certo. Pega ela lá. Pega ela lá no inventário. Tem que pegar ela. Ah, tem que levar lá. É, é. Ela não... Pô, se fosse assim, ele já tinha pegado alguma fruta sua aquela hora, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Pega lá a frutita. Pegou? Pegou. Deixa eu só ver a cor dela. Nossa, bonita, hein? Mano, ela enche os olhos, né? Parece a Venom, né? Olhando assim. Você tá ligado que vai mudar muita coisa no Bloxfruits, né? Mano, o pessoal tá falando que eu vou ter que aprender a jogar de novo. Eu falei, ave maria, nem aprendi ainda. Vai ter que mudar tudo. Mano, depois se o pessoal gostar, eu posso fazer um vídeo mostrando as novas frutas pro Tomate. Pra ver qual vai ser a reação dele, as novas coisas, né? Que a gente já tem certeza que vai rolar. E agora, Tomate, é só dar pro meninão aqui. A fruta. E ser feliz. Meu Deus, pera. Mas... O negócio é o seguinte, família. O Tomate vai lá no canal dele, vai derrotar, vai fazer as paradas, tudo. Então, vocês vão lá no canal dele e vejam, né? Aí a questão do Drofa, dele derrotando. Dele fazendo os Paranauê tudo doido. Do Tiananen, do Baron Rival. E você sabia de um negócio, Tomate? Vem aqui. Peraí, Jão. Eu tô com dificuldades para subir. Você tem que usar habilidade... Ô, Tomate, se eu te mostrar a bandeira do Brasil, você me dá um centavo no Pix? Ô, aonde que tem? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou te mostrar. Sabia desse easter egg aqui, ó? Aqui dentro. Onde você tá? Aqui dentro, ó. Aqui dentro. Ah. Olha ali a bandeira do Brasil. Caraca, véi. Olha, tem de outro lugar aqui também. De onde que é isso aqui, será? Mano, não sei. Que da hora. Ai, ai. Mas, rapaziada, vamos lá no canal do Tomate. Assista lá ele enfrentando o Drofa, se ele vai conseguir. Mas é isso. Presente tá dado. Espero que goste. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.